E aí, beleza galera? Continuando aqui o Predador do Playstation 3, D&D Flash, vamos lutar contra o Hunter Borja e pegar a última skin bônus do Predador e a última primeira do Mal. Stop it! It's coming to get us! The same creature that killed Grandfather Bruno, it's still alive! Extreme caution. Genetic augmentation process interrupted. Look at you! What have you done to yourself? No! I'll see you now, Daddy. There's only room for one monster in this town. The ugly son of a bitch! Now we just kill him. I mean, we kill him on the next level. Nossa, levei dano. Último upgrade, levei mais dano. Beleza. Não tem muito problema usar vida agora não. Cara, essa skin é muito maneira. Tem que quebrar isso aqui para desbloquear o Dead Blinder. Nossa, tirou uma bela vida. Bônus Missile Complex. Nossa, eu achei que era o Rempli é bom, gente. Não tem muito medo安定ismo. Eu tenho! Não tem muito medo... Mas eu não e estou aqui o Hicester. Eu tenho aqui! Após ele ir, eu tenho! Eu tenho aqui o Hicester. Eu tenho aqui a grande Família de туда. Você sempre disse que ia morrer para me proteger, bem, agora é a sua chance. Bora, agora a gente dá uma coça no Hunter Borgia. Ele é muito fraco nessa parte. Os Ruining são imortais nessa parte. Eu não vou gastar a vida, não tem necessidade. Então é isso aí galera, valeu, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho em virimento. Valeu e falou. Tchau. 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 Tchau.